Muitas pessoas perdem tempo tentando mudar os outros, os amigos, a esposa, o marido. Os outros não podemos mudar, só é possível mudar a você mesmo. Este é um pensamento popular no Japão. Na vida, como em um combate, não é possível mudar o outro. É preciso mudar a própria atitude. Nos treinos do Samurai, cada golpe é uma nova oportunidade de autotransformação.